De boa turma da Mônica Lá 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 Sou a Mônica, sou a Mônica Deito sim e sabichona Sou a Mônica, sou a Mônica Tão teimosa e tão mandona Quando diz que sim, quando diz que não Posso ter opinião Vivo sempre falando, brincando na sua imaginação Sou a Mônica, sou a Mônica Deito sim e sabichona Sou a Mônica, sou a Mônica Tão teimosa e tão mandona Quando diz que sim, quando diz que não Posso ter opinião Vivo sempre falando e brincando na sua imaginação Ela inventa tudo que ela entende Quadurminha gosta de brincar Se as meninas têm algum segredo Logo vem correndo lhe contar Se alguém sorri, se alguém sorri Para nós a turma pode vir Se alguém chorar, se alguém chorar Estou sempre pronta a ajudar Mas se alguém me encontraria Vou mostrar que eu não sou bomba não Vou lhe dando uma coelhada E ele vai até cair no chão Sou a Mônica, sou a Mônica Desde o sininho e sabichona Sou a Mônica, sou a Mônica Tão temosa e tão mandona Quando diz que sim, quando diz que não Posso ter opinião Vivo sempre falando e brincando na sua imaginação Ela inventa tudo que ela entende Quadurminha gosta de brincar Se as meninas têm algum segredo Logo vem correndo lhe contar Se alguém sorri, se alguém sorri Para nós a turma pode vir Se alguém chorar, se alguém chorar Estou sempre pronta a ajudar Mas se algum menino me encontraria Vou mostrar que eu não sou bomba não Vou lhe dando uma coelhada E ele vai até cair no chão Eu coloco as litras Não falo bem Mas meus amigos Não falo por ninguém O meu cãozinho É o flaquinho E eu não sei Se vai ou vem Cebolinha Todo dia Quadurminha Vai brincar E também com o flaquinho Vai vaciar Eu coloco as litras Não falo bem Mas meus amigos Eu coloco as litras Não falo bem Mas meus amigos O club Lá 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 É uma coisa que eu tenho medo É tipo ela muito foçada Oi, pessoal! Eu queria aproveitar a ocasião E lançar aqui o meu plotesto Por que a minha música, que é a melhor do disco Não é a primelona do lado lá, hã? Por que toda essa plotesão Com essa coltucha baixinha dentuça? Música Sempre, a amiga Assim é Magali Camilona igual eu nunca vi Um sorvete eu resolvi tomar E ainda comi melancia pra depois jantar Lá 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 Um sorvete eu resolvi tomar e ainda como uma vencia 분들 lalalala, lalalalala, lalalala Lalalalala, lalalala lalalala, lalalala Kibini da minha vacina e a magali Cascão, aposto e ganho Vai morrer sem nunca tomar banho Cascão, aposto e ganho Vai morrer sem nunca tomar banho Cascão, você tem que cantar entre todos esses mosquitinhos? Oh, eles são meus amiguinhos Aquela ali é Zorai Se a água é fria eu tenho medo Se a água é quente eu nem quero saber Eu vou voltar não é segredo Até baixo eu me vou desconder Tá bom que você não quer ir tomar banho, Cascão Mas abaixa esse braço Oh, esconda esses dedos, meu Cascão Cascão, aposto e ganho Vai morrer sem nunca tomar banho Cascão, aposto e ganho Vai morrer sem nunca tomar banho Ah, ninguém é perfeito, né? Cada um é de um jeito Se eu se fio Se a água é fria eu tenho medo Se a água é quente eu nem quero saber Eu vou voltar não é segredo Até dar chuva eu me vou desconder O meu nome é Chico Beto Alegre caipirão Alegre caipirão Eu sinto uma canseira Eu sinto uma canseira E vou tá cochila Chico Beto, Chico Beto Estava frio, alegre e fogado Chico Beto, Chico Beto Pelo jeito vai ser o chão pesado Chico Beto, Chico Beto Eu não penso em trabalhar Eu sinto uma canseira E vou tá cochila Chico Beto, Chico Beto Estava frio, alegre e fogado Chico Beto, Chico Beto Pelo jeito vai ser o chão pesado Oh, meu nome é Chico Beto Alegre caipirão Chapéu, pé, pai e pé no chão É Chico Beto, é Chico Beto Eita, como é bom cantar, né, pessoal? É bom, mas cansa, viu? É, cansa, não Aliás, acho que eu vou aproveitar, então É, uma descansa É, uma descansa A filosofar O bico deve cantar O dia todinho A filosofar Minha cauda perseguindo Vou correndo, vou latindo O bico, o prãozinho tão legal O bico, o prãozinho tão legal O bico, deve andar O dia todinho A filosofar Minha cauda perseguindo Vou correndo, vou latindo O bico, o prãozinho tão legal Venho de um tempo bem distante Da pré-história eu sou Se me distraio um instante Sei que pisgado estou O bico, o prão da cruz e ela sempre quer agarrar O bico, o prão porque não quer casar Sempre apressado, desconfiado Que perseguição Tem que escapar, pois quero ficar pra sempre Solteirão Venho de um tempo bem distante Venho de um tempo bem distante Da pré-história eu sou Se me distraio um instante Sei que pisgado estou O bico, o prão da cruz e ela sempre quer agarrar O bico, o prão porque não quer casar Sempre apressado, desconfiado Que perseguição Tem que escapar, pois quero ficar pra sempre Solteirão Venho de um tempo bem distante Venho de um tempo bem distante Da pré-história eu sou Se me distraio um instante Sei que pisgado estou O bico, o prão da cruz e ela sempre quer agarrar O bico, o prão da cruz e ela sempre quer agarrar O bico, o prão da cruz e ela sempre quer agarrar Um elefante incomoda muita gente Mas eu prometo não incomodar É um jantarhão Tenho muito charme, elegância, simpatia Nenhum jeitinho simples de cantar É um jantarhão Sim, sou eu É um jantarhão Sim, eu sou o elefante mais amado do Brasil E agora vou Fazer o quê? Gostar que sou um ótimo cantor Maestro, botão, por favor É um jantarhão É um jantarhão É um jantarhão É um jantarhão Sim, sou eu É um jantarhão Eu sou o elefante mais amado do Brasil E agora vou Fazer o quê? Gostar que sou um ótimo cantor Maestro, botão, por favor Um jantarhão Elegãozinho, jeitinho Todo especial Pra dizer tchau O anjinho gosta de brincar no céu Montado em sua nuvenzinha Voa, 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 voa Vai pegando o brilho das estrelas Vai iluminar por onde vai passando E no seu caminho vai deixando a paz Em forma de uma canção de amor Pra ser feliz, basta sorrir e cantar Que a felicidade logo vai chegar Pra ser feliz, basta sorrir e cantar Que a felicidade logo vai chegar La, 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 la Como é bom cantar e ser feliz E no seu caminho vai deixando a paz Em forma de uma canção de amor Pra ser feliz, basta sorrir e cantar Pra ser feliz, basta sorrir e cantar Que a felicidade logo vai chegar Pra ser feliz, basta sorrir e cantar La, 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 la Como é bom cantar e ser feliz Puxa, gente, foi muito bom estar aqui com vocês Agora eu e a minha turminha temos que ir embora Tchau! Um beijão bem grande Está na hora de dizer tchau Foi muito bom estar aqui com vocês Está na hora de dizer tchau Foi legal, foi muito bom, foi um prazer Foi legal, foi muito bom, foi um prazer Foi legal, foi muito bom, foi um prazer Foi legal, 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 foi um prazer